O homem preso na semana passada agia sempre da mesma forma. Alexandre Francisco Braga, de 25 anos, usava documentos falsos para alugar apartamentos de luxo mobiliados. Ele usou um documento de um empresário no Rio de Janeiro, usou documento de pessoas de fora de Goiás, e até descobrir quem era aquela pessoa que estava usando, deu um certo trabalho sim. Em seguida, para passar ainda mais confiança, passava o telefone da mãe dele. Na verdade, era uma comparsa que se passava pela mãe do criminoso. Ele chegou a ter uma ajuda de uma mulher que se passava por telefone como sendo a mãe dele. Quando ele usava o documento falso feminino, ele dizia que era da mãe, né? E essa mulher confirmava por telefone que ela estava alugando o apartamento. O Alexandre passava dois, três, até quatro meses dentro de um apartamento, ostentando uma vida de mentira. Ele nunca pagava o aluguel e, ainda por cima, roubava os móveis e eletrodomésticos sempre que podia. Este aqui foi o último apartamento em que ele esteve. Fica no bairro Nobre de Goiânia. O valor combinado para o aluguel foi de R$ 2.800. O Alexandre passou pouco mais de 30 dias aqui, nunca pagou o aluguel e só não roubou o que estava aqui dentro porque saiu acompanhado pela polícia. A pessoa que estava no nosso contrato não era quem estava adentrando ao imóvel. Então, quem estava no nosso cadastro era um homem e uma mulher e quem, de fato, pelas imagens foi identificado, que quem estavam eram duas outras pessoas. Mas sempre muito educado, muito passando, de fato, como um cliente normal. Em momento algum, ele deixou qualquer indício que era, de fato, um golpista. E se a polícia não tivesse agido, com certeza a gente não teria identificado. O primeiro furto identificado pela polícia foi em 2022. Até agora, já foram três confirmados e uma tentativa frustrada. A polícia divulgou as fotos de Alexandre porque acredita que mais vítimas podem aparecer. Ele possuía já alguns registros criminais, responde processo penal por extorsão. Quando ele praticou um autossequestro, ele se disse sequestrado e exigiu 20 mil da mãe dele. Para que fosse solto. Possui passagens para o estelionato, apropriação em débita. Quando foi cumprido o mandato de prisão dele, foi encontrado um veículo de uma locadora, que já tinha uma busca e apreensão cível, porque ele alugou esse veículo e não devolveu. Receptação, que nesse caso depois vai ser convertido em furto mediante fraude, porque ele foi encontrado com móveis de um dos apartamentos, porém ele não assumiu a autoria do furto e na ocasião ficou como receptação. Mas agora comprova-se que era ele o autor do furto. No ano passado, ele chegou a prestar depoimento, mas foi liberado porque não era flagrante. Na época, os moradores do prédio onde ele estava desconfiaram da ação quando ele começou a retirar os objetos de dentro do apartamento depois das oito da noite. A mulher que ajudava Alexandre, se passando pela mãe dele e até mesmo alugando apartamentos, já foi identificada. Ela ganhava 300 reais por ação. A investigação agora segue para identificar quem comprava esses objetos. A investigação ainda está em andamento exatamente para identificar esse ou esses receptadores, porque a gente sabe que ele vendia, era com isso que ele vivia, era a forma que ele encontrava para sobreviver, era vender esses móveis. Letícia trabalha com o aluguel de imóveis mobiliados. Foi ela quem alugou o apartamento para Alexandre. Agora, a forma de trabalhar deve mudar, para evitar que situações assim voltem a acontecer. Nós não vamos mais entregar controle para cliente de edifício. Então, nós vamos deixar esses controles de portão dentro do apartamento, porque obrigatoriamente eles vão ter que passar pela administração do condomínio e regularizar esse cadastro. E nós vamos fazer a checagem da questão da documentação mais de perto. A gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo e, de fato, é o que eles estão buscando. Flat imobiliado e apartamento de dois quartos imobiliados para dar esses golpes.